Um dos marcos do Cine Catástrofe. Terremoto. A cidade vai precisar de cada gota d'água que puder ter. Já existe um monte de incêndios. Com Charlton Heston, Ava Gardner, Vitória Principal, George Kennedy, Lonnie Green e Grande Elenco. As rampas quebraram, os círculos quebraram, os anéis quebraram. Terremoto. No Cine Rede Brasil Top. Sábado às 10h30 da noite.